Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Pilote seu avião até Montana para entender mais sobre terrorismo nesse Nerdologia sobre milícias extremistas e cultos apocalípticos. O jogo Far Cry 5 se passa em um condado fictício no estado de Montana, nos Estados Unidos. Nele, aqui você precisa deter um culto apocalíptico fanático liderado por um fundador que acredita que o fim do mundo está chegando e que ele precisa salvar as pessoas. Para isso, o culto torna-se uma milícia que toma controle do condado. Parece improvável, mas o jogo possui diversas inspirações e bases reais. Segundo um dos seus criadores, a proposta de fazer ele se passar em um condado fictício foi apenas uma forma de evitar ligações diretas ou até mesmo prevenir acusações de apologia. Em Far Cry, o culto decide tornar-se também uma milícia armada após um cerco policial à sua igreja devido a um mandado de prisão contra seu líder. Isso é inspirado pelo cerco de Waco, no Texas, entre 28 de fevereiro e 19 de abril de 1993. Especificamente, cerco ao rancho chamado Monte Carmel, referência ao monte ligado ao profeta Elias, que servia de sede da igreja Branch Davidians, que significa ramo davidiano. O culto era liderado por David Koresh, que acreditava ser um profeta de Deus. Ele era suspeito de abuso de menores, pois ele teria direito a se casar com todas as mulheres e meninas da igreja, incluindo crianças de 12 anos de idade. Além disso, o culto estava envolvido com comércio e estoque de armas automáticas ilegais e explosivos, o que permitiu que policiais conseguissem um mandado de busca, além de mandados de detenção de David e alguns seus seguidores. Quando a polícia chegou, quatro agentes e seis integrantes do culto morreram em uma troca de tiros, com ambos os lados afirmando que o outro atirou primeiro. Iniciou-se um cerco de 51 dias, que contou com centenas de agentes do FBI e carros blindados do exército. Dezenas de integrantes do culto, incluindo as crianças, permaneceram com seu líder, orando e jejuando, acreditando que a operação policial se tratava justamente do fim dos tempos. No dia 19 de abril, a polícia iniciou um ataque com um gás lacrimogênio, para forçar a saída do prédio. Horas depois, começaram três focos de incêndio dentro do prédio, com acusações tanto de que foram iniciados pelo culto, quanto resultado da ação policial. 76 pessoas morreram, incluindo o líder da seita e várias crianças. O caso de Waco motivou o maior atentado terrorista doméstico que já aconteceu nos Estados Unidos. No aniversário de dois anos do cerco, em 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh e Terry Nichols explodiram um prédio do governo federal em Oklahoma. Alegaram que o governo federal era um governo tirânico e que esperavam inspirar um levante contra o governo. 168 pessoas morreram, mais de 680 ficaram feridas e causaram 652 milhões de dólares de danos na época. McVeigh foi condenado a pena capital e Nichols possui a maior condenação já sentenciada, 161 prisões perpétuas sem direito à liberdade condicional. Uma coisa importante sobre o cenário de Far Cry é que ele não é inverossímil ou baseado em exceções. Ao contrário, segundo o Gal do Congresso dos Estados Unidos, uma espécie de controladoria do governo federal, ocorreram 85 episódios classificados como violência extremista com morte nos Estados Unidos entre 12 de setembro de 2001 e abril de 2017, resultando em 225 mortes. O evento mais letal foi o atentado da boate em Orlando, cometido por um extremista islâmico que causou 49 mortos. Do total de episódios, 27% foram causados por extremistas islâmicos e 73% foram causados por grupos chamados no documento de extremistas de direita, habitualmente milícias e supremacistas brancos. E nada de brigar comigo, a fonte da informação não sou eu e está aí disponível. Para Harry Perliger, analista da Academia de West Point, a principal academia militar dos Estados Unidos, grupos que se autodenominam patriotas brancos e cristãos, são maior ameaça terrorista no país. Algumas características podem variar entre os grupos, como ódio aos judeus, a herança política e cultural dos confederados da guerra civil, políticas anti-imigração, mas todos veem no governo federal seu principal inimigo, supostamente tirânico, que passaria por cima das comunidades locais. Esse problema foi agravado pela crise de 2008, que aumentou a descrença no governo dos Estados Unidos e a pobreza, especialmente em zonas rurais. De acordo com o Southern Poverty Law Center, em 2008 existiam 42 milícias nos Estados Unidos. Em 2017, esse número chegou a 276. Os efeitos da crise de 2008 também estão presentes no jogo. E por qual motivo ele se passa em Montana? Além das belas paisagens, o estado é um dos mais isolados dos Estados Unidos, onde muitas comunidades possuem grande influência de milícias patriotas. É o local de origem do lema Liberdade, Fé e Armas de Fogo, referido em inglês com três Fs e muitas vezes evocados por esses grupos. Em 1996, um grupo chamado Montana Freeman declarou que as fazendas do grupo eram a Vila dos Justos e que eles não estavam subordinados a nenhuma autoridade exterior. Após 81 dias de cerco armado e negociações, seus integrantes se renderam. Muitos foram presos por fraude na compra de terras e por armamento proibido. Outro caso que inspirou o jogo ocorreu em 2016, no Oregon, outro estado pouco povoado do noroeste dos Estados Unidos. Um parque de preservação ambiental nacional foi ocupado por um grupo armado chamado de Cidadãos pela Liberdade da Constituição, que alegavam que o governo federal não tinha legitimidade para administrar terras. Alguns dos seus líderes também estavam ligados a cultos apocalípticos e acreditavam que o governo seria o anticristo. Após 40 dias, quase todos os integrantes se renderam, menos um dos seus líderes, que foi morto pela polícia após tentar sacar uma arma quando buscava fugir. A discussão sobre cultos, milícias e grupos armados organizados nos Estados Unidos é complexa e inclui diversos aspectos. Para tentar cobrir essa complexidade, os produtores do jogo contrataram um especialista no tratamento de integrantes de culto que passaram pelo que se chama comumente de lavagem cerebral. Uma questão importante é, essas pessoas, na grande maioria das vezes, não estão agindo por interesse, mas baseadas em uma enorme certeza de que estão certos, ou em uma missão divina, sendo pessoas de boa conduta, mas dispostas a matar e morrer por essa certeza. Isso leva a uma relação quase simbiótica entre integrantes e um líder de um culto desse tipo, que consegue direcionar essas certezas. Além disso, muitos desses grupos evocam que estão protegendo a constituição dos Estados Unidos, especialmente suas duas primeiras emendas, a liberdade de expressão, mesmo em condutas ilegais, e o direito de portar armas e formar milícias, mesmo se forem regulares por leis estaduais que, por exemplo, proíbam armas automáticas. E se você acha que um grupo desses não conseguiria controlar um território, o exemplo de Warren Jeffs, mostra o contrário. Líder de uma seita fundamentalista mórmon, ele está preso por estupro de vulnerável após estar na lista de mais procurados do FBI. Sua organização controlava um rancho chamado Anseio por Sião e duas cidades pequenas de milhares de habitantes, como dona das principais terras e atividades econômicas. Sua seita foi motivo de muito sensacionalismo pela mídia, por ser praticante da poligamia e usar roupas de modelos do século XIX. Ainda existem várias outras milícias e grupos que não foram citados, alguns ligados ao que costuma se chamar de Outright nos Estados Unidos, como visto nos protestos de Charlottesville em maio de 2017. O cenário mostrado em Far Cry 5 é complexo e delicado, mas nem um pouco irreal ou meramente fictício. Esse narodologia foi o oferecimento de Far Cry 5. A premiada franquia chega à América, em Hope County, Montana. Liderados pelo profeta Joseph Seed e seus irmãos devotos, os Arautos, Eden's Gate vem se filtrando na vida das pessoas de Hope County. O culto toma controle da região e você deve se aliar à resistência para libertar a comunidade. Explore livremente Hope County com a maior quantidade de armas e veículos customizáveis da história de Far Cry. Você é o herói de uma história e um mundo empolgante, onde os lugares que você descobre e os nativos que você se alia moldam sua história de formas que você nunca imaginou. Far Cry 5 está disponível para Xbox One, PS4 e PC. Nos comentários do último Nerdologia sobre o Zé Carioca, lembraram do personagem Panchito Pistoles, um galo mexicano que, junto com o pato-donald e o Zé Carioca, estrelam o filme The Three Caballeros. O nome do filme no Brasil é Você Já Foi à Bahia, já que o segmento em que os personagens viajam para o Brasil se passa na Bahia. Eu não falei do Panchito no vídeo, pois ele surge apenas depois, em 1944. Como curiosidade, o Panchito era um dos mascotes do Esquadrão 201, as Águias Astecas, uma unidade de combate mexicana que lutou nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Perguntaram se o Brasil declarou guerra ao Japão. Sim, o Brasil declarou guerra ao Japão, mas já no finalzinho da guerra, em 6 de julho de 1945, após a rendição alemã. O Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico, então era muito mais importante na luta contra os alemães. Existia uma possibilidade remota de navios e aviões brasileiros irem lutar no Pacífico, caso o Japão fosse invadido. Mas a entrada dos soviéticos na guerra contra o Japão e as bombas atômicas forçaram a rendição japonesa. Já a comunidade japonesa no Brasil está relacionada com questões importantes que veremos por aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre cultos do fim do mundo e até a próxima!